Você está comprando mais? Sim! Eu estou comprando o meu jantar E a gente vai ver... Olha só os caras que tem aqui Olha só os caras que tem aqui Ah, pode esperar aí Esses são essas Hot Wheels E essa... Vem, você vai usar o Hot Wheels Vem, você vai precisar um tubo Vem, você vai ver Entrou a gente, porque vai usar o Itapurado Vem, você dá uma boa coisa Devina, você vai ver Isso é um verdade Para ver se você vai ficar bem É uma boa coisa A gente vai deixar ficar bem Então, vem, você vai deixar o show Tchau, tchau. Música Aprovada? Aprovada, tá? Leite lindo com chocolate Delícia